Oh, snap! Mas precisará de uma parceira. Isso foi bom. Há uma espirão na Mibe. Temos um problema em Londres, argentino. Bora? O mundo não vai se salvar sozinho. Tá dizendo que precisa de mim pra salvar o mundo? Oh, snap! Imaginei. Vamos reportar isso? Reportar? Não, a papelada é um pesadelo. No espelho lateral. Beleza? Todo mundo olhando pra cá? Super! Vai ser maravilhoso. A gente vai se divertir. Deve ter um botão vermelho por aqui em algum lugar. Já achei. Parece que o jogo virou. Que reflexo incrível. E aí, galera. Or on the side for more great content.